Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje lhes trago uma novidade sobre a Raspberry Pi. Nesta quinta-feira, 28 de outubro, a Raspberry Pi Foundation anunciou sua nova placa. Trata-se da Raspberry Pi 02W, que basicamente é uma atualização da Raspberry Pi 0W, que popularmente é conhecida no Brasil como Pi Zero. Aliás, essa Pi Zero é muito usada no Brasil, especialmente em projetos de robótica, media center e também para games. Eu, inclusive, já mostrei aqui no canal um projeto muito legal, transformando uma Pi Zero em um novo Game Boy com milhares de jogos. Vou colocar esse vídeo nas bolinhas, ou melhor, nos cards do YouTube. Mas falando sobre a nova placa, a Raspberry Pi Foundation afirmou que a Pi Zero 2W será mais potente, pois vem com um processador similar ao da Raspberry Pi 3. Além disso, o Bluetooth também foi atualizado para a versão 4.2. Os demais componentes, tudo na mesma. O tamanho também é o mesmo, bastante compacto e ótimo para pequenos projetos. De qualquer forma, coloquei todas as especificações técnicas da nova placa na descrição deste vídeo. Ah, e é claro, com todas essas melhorias, o preço também foi atualizado. A nova Pi Zero 2W custa 15 dólares e já pode ser encontrada fora do país, neste momento apenas nas lojas oficiais e credenciadas pela Raspberry Pi Foundation. Mas, ó, calma lá que é questão de tempo, vai aparecer também nas grandes lojas chinesas, como o AliExpress ou então a Banggood. No Brasil está prevista para ser vendida oficialmente no primeiro trimestre de 2022, mas se você não quer esperar até lá, dá uma conferida aí na descrição deste vídeo, ou então acompanhe as nossas redes sociais, que é assim que eu conseguir um link maroto e com bom preço, divulgarei para todos vocês. E com essa nova placa, os projetos relacionados a games tendem a ficar bem melhores, afinal de contas, a Pi Zero padrão tinha um desempenho inferior a Raspberry Pi 3, e agora é provável que o desempenho seja o mesmo ou bem próximo disso. Além de games, aqueles que usam a placa como Media Center, ou seja, para assistir filmes ou séries, podem comemorar. Neste caso, certamente o desempenho será bem melhor, e todos os sistemas operacionais disponíveis para a Pi Zero W estão mantidos. A tendência agora é que tudo fluirá com mais rapidez. Com tudo isso e muito mais, na minha opinião, a nova placa é uma ótima notícia para os pequenos desenvolvedores e também entusiastas da Raspberry Pi. E mesmo para uso caseiro, como games ou Media Center, pode ser bastante útil para quem busca melhorar o desempenho sem perder a praticidade de uma placa super compacta. Mas e aí, o que vocês acharam da novidade? Já tem o primeiro modelo da Pi Zero W? Pretende comprar a nova Pi Zero 2 W? Tem projetos em mente e gostaria de colocá-los em prática? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo notícia, e por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.